A direção artística de Aldir Fernando Pereira Valois Rocha e Mônica Maria Chagas. A direção artística de Aldir Fernando Pereira Valois Rocha e Mônica Maria Chagas. Aldir Fernando Pereira Valois Rocha e Mônica Maria Chagas. A direção artística de Aldir Fernando Pereira Valois Rocha e Mônica Maria Chagas. A direção artística de Aldir Fernando Pereira Valois Rocha e Mônica Maria Chagas. A direção artística de Aldir Fernando Pereira Valois Rocha e Mônica Maria Chagas. A direção artística de Aldir Fernando Pereira Valois Rocha e Mônica Maria Chagas. A direção artística de Aldir Fernando Pereira Valois Rocha e Mônica Maria Chagas. A direção artística de Aldir Fernando Pereira Valois Rocha e Mônica Maria Chagas. A direção artística de Aldir Fernando Pereira Valois Rocha e Mônica Maria Chagas. A direção artística de Aldir Fernando Pereira Valois Rocha e Mônica Maria Chagas.